Chegamos ao segundo destino desta viagem. É a segunda cidade mais populosa de Espanha. Estamos em Barcelona. Eu estou a descobrir a cidade, porque só cá havia uma vez muito rapidamente em Barcelona e praticamente combinado. Mas é o que toda a gente diz, é unânime, que é uma cidade lindíssima e temos um sol fantástico e esta vista, para começar. Seguimos para uma das maiores atrações da cidade, a Sagrada Família de Gaudi. Já vi muita coisa, mas é das coisas mais lindas, está dentro das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Isto é lindo, é lindo. Parece que são vários monumentos num. Valeu a pena vir do Porto, ver este monumento. A gente estava a ver aqui, o Tónio, ia passar despercebido pela malta, mas muita malta que está aqui, que anda lá no barco, ainda não o apanhou. Mas os senhores estavam aqui atentos? Atentivem é uma coisa boa, somos grandes fãs dele. Ainda ontem estivemos com ele. E agora estamos assim admiradas, ele está aqui discreto, ninguém dá por nada. Com mais um concerto a preparar para a noite, é tempo de voltarmos ao navio fantasia. Onde o inesperado encontro é mesmo realidade. Voltamos a bordo para seguirmos viagem com o Tónio Carrara e os mais de 3 mil fãs. Com imagem de Pedro Batista, Silvia Martins, a TVI, a navegar pelo Mediterrâneo.